Música O trabalho agora é de conclusão. Grande parte da obra foi realizada. Ainda falta a iluminação, o acabamento dos canteiros com a jardinagem e uma pequena parte do calçadão. O coreto que foi desenhado pela arquiteta parelhense da Elmara Trindade aguarda somente a pintura. Quando a reforma da Praça Arnaldo Bezerra foi iniciada em fevereiro deste ano, a ideia era entregar pronta a população em no máximo três meses, mas acabou atrasando, segundo a Prefeitura, por causa de burocracia. Agora já são cerca de nove meses de trabalho. Vários acontecimentos dificultaram o cumprimento do prazo. O primeiro deles foi o embargo da obra por causa de um processo antigo que pedia a retirada dos quiosques. Somente depois de resolvido o problema e da decisão de que os quiosques vão permanecer é que os trabalhos puderam continuar. Mudanças de projetos e atrasos no repasse de recursos do governo federal também deram lentidão aos serviços. O que aconteceu foi que houve mudança de projetos, o prefeito conseguiu aumentar o calçadão que era 1.400 metros, hoje passou para quase 2.600 metros. Então nessa mudança houve um processo de readequação entre prefeitura e caixa econômica e por esse motivo houve essa demora. O grande entrave é a questão da burocracia. A burocracia do sistema é que a empresa ganha a licitação, ela tem um prazo para cumprir, claro que ela tem, mas a dificuldade do repasse dos recursos realmente fica entravando. Existem, tem a condição que a caixa não tem de fiscalizar todas as obras que são executadas em todo o Rio Grande do Norte, em todo o Brasil, e isso gera um pouco de atraso. A empresa pede uma medição, demora que a medição seja feita. Então naturalmente demora a medição sendo feita, a demora da medição faz com que atrase o repasse dos recursos. Agora a prefeitura trabalha com um novo prazo. A ideia é inaugurar no final deste mês de novembro. Existe um compromisso firmado que até o último dia deste mês de novembro a Praça Arnaldo Bezerra estará 100% recuperada. Segundo o secretário de Turismo, o novo modelo de praça não vai gerar conflito entre pedestres e mesas dos quiosques. Quando começou a ser feito, viu-se que não havia condição de haver esse passeio. Foi reformulada realmente a forma dos canteiros. A questão do espaço das mesas, eles continuarão o mesmo, né? Porque cada quiosque desse tem um percentual X de área para poder utilizar suas barracas. E a gente, claro que naturalmente o espaço de praças hoje é aquele espaço para que você possa fazer eventos, que realmente as pessoas fiquem de uma forma mais confortável. E com certeza a juventude, principalmente as pessoas que vão caminhar, eles vão encontrar naturalmente o jeito certo. Não é mais como no meu tempo que a gente ficava arrudeando a praça. Esse tempo passou, a gente espera que as pessoas se adaptem a esse novo formato da praça, que com certeza depois de tudo pronto ficará de muito bom grado para a população parelhense. Então, vamos lá.